De vez em quando, na estrada da vida, é bom olhar pra trás e se perguntar Como foi que eu vim parar aqui? Eu sou o Bob e esta é Amy. Não sei como descrever isso. Os anjos estão cantando. Ops. O ar estava cheio de expectativa. O mundo era tão promissor quanto um ovo. Sou louco por você. Também sou louca por você. E aí? Suas chances de engravidar são de 2% a 3%. Acha que está mais pra 2% ou 3%. Eu conheço muita gente boa que não tem filhos. Acho que precisamos de mais patas. A Shirley veio pra cá, do Kansas ou de Nova Jersey, sei lá. Achava que ela era muito arrogante. Mas aí começamos a conversar e vi que ela era muito legal. Quer transar? O Gerard era muito legal. Como consegue fazer isso? Escrever sobre música e ser pago por isso? Você também pode. Eu era como você. Tá brincando, né? Há um mundo lá fora, cara. E foi assim que Rupert Murdoch entrou em nossas vidas. O homem construía sua própria casa. Não virava pra alguém e dizia, conserta. De onde vem esse tipo de madeira, Rupert? Eu não sei, Bob. De uma árvore? Seria legal ter um bichinho pulando pela casa. Pensando em pôr o nome de Binky nele. Ah, ele pode roer fios elétricos. Eu vou ter que te tirar do rock'n'roll por enquanto. Não posso usar sua crítica sobre a Under Death. Por que não? Você usou a palavra mentira 912 vezes. E quantas você queria? Você é doido ou só meio doido? Eu ouvi falar bem do Zaloft. A dose mais baixa é de 25 miligramas. Vamos começar com 50... Você é um médico? Vamos começar com 100 miligramas. Não me encaixo mais na sociedade. Bem-vindo à minha vida. Deus tem um plano. Pra nós, só não estamos vendo ainda. É um ciclo. Corremos o mais rápido possível na direção errada. Então eu devo ir pro inferno, porque eu sou uma pessoa horrível. Não, não. Você não é uma pessoa horrível. O azulejo mais bonito de qualquer casa tem que ser o que fica em frente à privada.